Olha, está acontecendo no Fórum Criminal de João Pessoa uma audiência para ouvir testemunhas e suspeitos da morte do policial civil Luiz Abrantes. O crime aconteceu no dia 4 de junho de 2022. O policial foi morto dentro de casa durante um assalto forjado pela companheira, a Gleice Ranieri, de 27 anos. Também são suspeitos Francinaldo Alves, autor do tiro, que matou o policial, e Adriele Martins, que é prima de Gleice. E trabalhava para o casal como babá. Segundo as investigações, Gleice pagou 20 mil reais para assassinar o marido. Eu lembro muito bem desse caso, muito bem desse caso. A Gleice, inclusive, estava dificultando o trabalho da polícia, o que levantou suspeitas em relação a ela. E depois ficou aí comprovado o envolvimento da Gleice, que pagou, ou seja, contratou pistoleiros ao preço de 20 mil reais para matar o marido, que era um policial civil aposentado. Parabéns aí realmente ao trabalho de investigação da polícia. Parabéns aí. Parabéns aí.